Muito, muito além do sol, um dia te verei, ó Deus. Eu aqui no mundo, não tenho riquezas, mas sei que na glória, Tenho uma mansão, com minha alma triste, em meio a pobreza, De mim Jesus Cristo, teve compaixão, muito além do sol, Muito além do sol, eu tenho um lugar, um belo lugar, Muito além do sol, muito além do sol, Muito além do sol, eu tenho um lugar, um belo lugar, muito além do sol. Eu tenho um lugar reservado pra mim, e você? Também. Refleta. Entre pelo mundo, eu vou caminhar, Caminhando, enfrentando provas, dores, tentações. Ai Jesus, meu mestre, quem me fortalece, vai levar-me a salvo, Muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lugar, um belo lugar, Muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lugar, um belo lugar, Muito além do sol, eu tenho um lugar, um belo 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 lugar. Vim de vós, cansados, deste mundo escuro Cristo nos concede plena salvação Também morada, feita não por homens Quero oferecer-vos a eterna oceano Muito além do sol, muito além do sol Eu tenho um lugar, um belo lugar Muito além do sol Muito além do sol Muito além do sol Eu tenho um lugar, um belo lugar Muito além do sol Muito além do sol Eu tenho um lugar, um belo lugar Muito além do sol